Capidão! Ander! É hora de caçar! Como jogar, tudo no canal Só que muita gente perde Então veja o seu sininho, vê se tá clicado em todos Deixa sempre o seu like pra ajudar Então a gente vai começar aqui com a caixa vermelha Amanhã a gente faz a caixa azul Amanhã a gente faz a caixa azul Então vamos fazer a caixa vermelha hoje Os vídeos são na hora do almoço aqui, tá? Que eu lanço E à noite eu fico no meu canal Capitão Hunter Games É onde a gente joga, faz live, tá? Tem de tudo aqui pra você se divertir no entretenimento, tá bom? Amanhã, sábado a gente abre essa E domingo a gente vai abrir essa do Zacian aqui, ó Vocês tão vendo? Vamos abrir essa do Zacian domingo, tá bom? Vamos abrir essa daqui O Zacian V vai jogar Vai jogar essa próxima geração toda Tem as cartas, a carta lendária aqui Dos lendários aqui Porém, ela é GX A gente vai conversar sobre isso domingo Mas bora lá pro que interessa Então estamos aqui a coelha de Trainer Box Quantos pacotinhos vem? Vamos ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos ver aqui 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Então 15 pacotinhos Vem esse sleeve, que é bem legal, por sinal Tá? Vamos ver aqui como é que ele é Pra proteger as cartinhas A gente chama de sleeve, né? Ou shield Bonito É aquele estilo mais fosco, né? A gente vai ver aqui É... No canal hoje mesmo Aqui vem os ícones de dano Queimado Envenenado Ah, os dadinhos são mais... No tom vermelho aqui Vamos ver Isso aqui é pra você fazer jogatina, né? Quer aprender a jogar? Vou colocar no card aqui em cima Tá? Quer aprender a jogar? Tem de tudo no meu canal, cara Aplicativo? Vou colocar aqui no card aqui em cima Quer aprender a jogar? Vou colocar aqui no card Quer saber o valor das suas cartas? Fiz um vídeo essa semana Vou colocar no card aqui em cima Tudo que você quiser saber de cartas de Pokémon Tá aqui no meu canal É só procurar, tá? Dadinho bonito aqui, hein? Pra você fazer os danos e tal Você pode até usar o dado pra... Como se fosse a moeda também Imbar, par Tá bom? Vem um código também pra você ter Esse produto online, tá? Esses produtos você encontra na loja Epic Game E na Epic Game Você usa o meu código CAPITÃO5 Para ter mais descontos Quando você comprar, tá bom? Então, ó Se você vai comprar um sleeve Também lá Vende esses sleeves mais simples Compre a pasta também do Capitão Hunter Se você quiser É a pasta de melhor custo-benefício do Brasil Não tem pasta mais em conta do que essa Você protege as suas cartas aqui, ó Você tá aqui no sleeve, ó Além de estar protegido no sleeve Você coloca aqui, ó E protege aqui Na pasta É o melhor custo-benefício do Brasil, tá? Do Brasil mesmo, tá bom? É a pasta aqui do Capitão Hunter Que você consegue na Epic Game Na descrição do vídeo Tá o link pra você ir direto pra loja Fazer as suas compras E nunca esqueça de usar o meu código Capitão 5 Porque daí você tem sempre mais desconto Fechou? Eu pensei que viria alguma carta rara, né? Vamos lá Vamos ver se a gente tem sorte Vamos ver o rating Vamos ver a realidade aqui, tá? Só pra você aqui que tá Aqui no canal Pra você jogar online Então vamos lá Electabuzz Muito bonito o Electabuzz Bellsprout clássico Bronzor Durante E o Mostar da Treinador Calma, calma, calma Tá no começo Tá no começo Tá no começo, Brasil Vamos lá Tá no começo Cislepid de massinha Maravilhoso Shinks Quem coleciona massinha Como eu, né? Carta de massinha Cacnia Pergaminho Bufalante E um Shinks Dourado aqui Reverse holográfico Reverse foil Poxa, o que é foil, Capitão? Tem o vídeo De como saber o valor das suas cartas Que eu explico porque eu falo foil Além de holográfico Olha aqui pra você Pega aí pra você o código Vamos lá Bellsprout Clássico Onyx Clássico Spiro Clássico Clássico Dullblade Pigknight E um Crobat Reverse holográfico Aqui pra gente Até agora Três pacotinhos Vamos ver Vamos ver o hate Até agora Três pacotinhos Eu esperava Que viesse Uma carta Ultra rara, né? Esperava que viesse Uma carta ultra rara Patrisso Cilicobra Mr. Mime O Mr. Mime Dottler E um Phelanx O Phelanx aqui Eu esperava que viesse Uma carta promocional Aqui, né? Mas todas as cartas Você tira no pacotinho E tem muita carta Que eu não tenho Vamos lá Spiro Vamos lá Spiro clássico Min Fu Alongando Shenobi Opa Opa Olha só o Mostarda O Mostarda Full Art Não tinha essa carta Não tinha essa carta É uma Full Art De treinador Tá? E eu não tinha Essa carta De jeito nenhum Agora eu tenho Pra minha coleção Eu consegui O outro O vovô Também Uma coisa Que é maravilhosa É a textura Da carta brasileira A textura Da carta brasileira É incrível Cara Isso aí tem que dar O parabéns Pra Copag Agora a gente tem O Mostarda Decisivo E o Mostarda Fluido Você que tem Um vovô Uma vovó Liga pra ele Dá um bom dia Pro seu vovô E pra vovó Porque um dia A gente vai ser velhinho Também E é um É um vovô Treinador aí É um Mostarda É um mestre Pokémon De artes marciais Então Não esqueça Dos seus avós Tá gente Eu perdi O meu Meu vovô Mais querido Ele se foi Então Não esqueça Da sua família As pessoas Estão perdendo isso Não estão ligando Pro Pra lá Pro vovô E pra vovó Tá bom Vamos lá Manda um oi Pra eles lá Vamos ver aqui Como é que fica Vamos ver Ele deve ser fosco Também Que nem a pegada Mais da Eve Quer ver Vamos ver Ó É o sleeve Aqui é mais fosco Tá Ó Tá vendo Olha aqui Bacana Proteção Bacana Vamos para o próximo Aqui Ver se deu sorte Glameal Bom Por enquanto Estamos com sorte Slowpoke Jumper Bruno E um Carcall Ah não Foi um Grumping Reverse Holográfico Vamos lá Mawile Gosto muito Dessa arte Do Mawile Gosto muito Dessa arte Do Mawile Fumantes Não fumem Não façam isso Com vocês Com o corpo De vocês Remorade Seadra E um Baltoy O nosso Peão Reverse Holográfico Você vê aqui Que brilha Vamos lá Urso raro Apareça Urso raro Vamos lá Meu Deus Apareça Ximeco Sizzle Pidge Onyx Golbat Slas Não foi Não foi Agora Não foi Não foi O que a gente Queria Lictang Será que Vem mais uma Dá uma boa Esse rating Ser melhor Vamos ver Horsea Monkey Gordor Primape Primape É muito legal Né cara O site Tá muito legal Tá muito legal Mesmo Vamos lá Frilish Big Blippug Rolly Coley Spillpa Vamos lá E um Cacturn Holográfico Aqui Um Cacturn Quinze Pacotinhos Os últimos Cinco Vamos lá Os últimos Cinco Vamos lá Balltoy Mr. Mime Fumante Corda Depois o grupinho Por favor Minfu Minfu Holográfico Você vê aqui Reverso holográfico Tá brilhando aqui Tá lá no alongamento É bom a gente fazer exercício Sempre bom Principalmente nessa pandemia Muita gente não faz A corda pra fazer exercício É bom pro corpo Tá gente Alongamento é muito bom Tepig Vamos lá Vamos no Tepig Ó o código aqui pra você Pega aí Oxe Aqui Pega o código aqui pra você Tepig Patriso Nosso esquidinho de raio Minfu de novo Firou Clássico Conkelder E foi o Conkelder Numa arte Mais minimalista Nenhuma coisa Mas vamos lá Mais um Spiro clássico Mais um Spiro clássico Spiro Zubat Que o bom E um Tirei muito rápido E um Vimex Do Victini Aqui Olha tinha o Luxio Muito bonitinho Esse Pokémon aqui É muito bonitinho O Luxio Olha o Luxio aqui E o nosso Victini aqui Bacana Bacana É uma ultra rara É uma full art De Vimex Então Muito bonito Do Victini Já tiramos aqui no canal Não é a primeira vez Eu vou colocar num sleeve Mais comum Nesse transparente E até vou mostrar pra vocês Na minha pasta Tá Então tivemos duas Pelo menos duas No mínimo Agora vamos ver Não acabou Não acabou ainda Não acabou ainda Vamos ver Holy Coley Freelish Spur B Sharp E Mr. Rhyme E um Mr. Rhyme Aqui Muito legal O Mr. Rhyme Último pacotinho Vamos lá Bleep Bug Ciri Cobra Round Hour Golbat E O Mostarda Veio de novo Essa foi a nossa Lead Trainer Box Vieram duas Ultra raras Tá De 15 pacotinhos Amanhã a gente vai abrir Essa daqui Eu tô pretendendo abrir Outras Pra gente ver Analisar mais ou menos O rating Porque as vezes Poxa Veio duas nessa Será que vem três Então É uma coisa que Que a gente tem que Torcer pra sempre Melhorar aqui no Brasil Pra Copag Ter a conversa lá Com a Pokémon Company E as coisas melhorarem E a gente ser Um dia chegar A ter o mesmo equilíbrio Que outros países Tá Esse é o sonho Esse é o objetivo Né Mais ultra raras Para todos nós Tá bom Então assim Muito obrigado Você que está aqui No meu canal Obrigado pela força Pelo seu like Obrigado por você Me ajudar aqui no canal E a gente se vê Amanhã Tá Em mais um vídeo Na hora do almoço Carta de Pokémon A noite Live videogame No canal Capital Hunter Games Pra gente se divertir Tamo junto A gente se vê Fiquem com Deus Que é isso que importa Tchau tchau Até amanhã Tchau